Pessoalmente, como assim? Que isso? Quanto mistério? Olha só. E aí, Brasil? Prazer ter você aqui, viu? É bronze e ocre. Viu, dócil? Olá, bronzetes. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar aqui do lado do cara que não é grosso. É dócil. Gostaria também de agradecer a Rito Gomes pelo convite e por ter acabado com o Bronze 5 e falido o meu canal. É, não, calma, calma, calma. Peraí, mas e aí? Mudando esse sistema de elo pra próxima temporada, vem aí o ferro e ocre. Os verdadeiros bronzes jamais vão se entregar diante de uma mudança como essa. Mas vamos ver, posso até mudar, dependendo de como vai ser o nível da solo kill e competitiva brasileira, também conhecido como cebeloiro. É. Viu, Melão? Você tá nessa aí também, viu? É, fica ligeiro. Mas e o cebelozinho da zoeira e tal? Você fica pegando lá os meus erros, né? Eu tô ligado. Tem alguém que te ajuda ou você faz tudo isso sozinho, hein? Eu faço com a ajuda desses caras que estão aqui, que pegam o Sérgio Ani, ficam fora de posição, se esquecem de respeitar o pai e não sabem jogar de Catarina. Mas e dos casters? Verdade que o Melãozinho é o cara que rende mais e menos pra você usar? Fala aí. Dócio, você fica zoando o Faustãozinho, mas vem tudo escrito no TP ali e mesmo assim, tu erra bastante, hein? Pô, não, 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 não. Jura mesmo. Senta, tá sentando. Todo mundo fica em pé agora, né? Ninguém bate palma. Aí, pra mim, pra me zoar, beleza. Então vamos apresentar logo o indicado do prêmio de melhor suporte? Você quer dizer entregar o bronze ocre de melhor suporte, não é não? Vamos aos indicados. Eza, Flamengo. Jockster, Vivo Kane. Jockster, Vivo Kane, Vivo Kane, Vivo Kane, Vivo Kane, Vivo Kane. E o vencedor do prêmio de melhor suporte é Rieve. Adiós! Aplausos Ieve, vem cá, parabéns Por favor Ieve, por favor, desce aí o pessoal Salve rapaziada, tranquilidade Boa noite a todos É uma honra estar aqui hoje É muito gratificante também Porque eu sei quanto tudo foi difícil A história toda Desde o começo, vários não Várias paredes e mesmo assim Eu nunca desisti Então Esse ano também, mesmo ganhando o CBLOL foi bem difícil Eu recebi várias lições que eu vou levar pra vida Então, eu queria agradecer Obviamente ao meu time, que é o mais brabo Vocês são muito quentes, rapaziada Agradecer a Kabum, que foi essencial Também pra isso tudo Agradecer a Riot, que, mano, sempre dá o suporte necessário A minha família, os meus amigos E a Lua, que são pessoas Que não podiam faltar na minha vida Vocês são maravilhosos, então muito obrigado É isso